Bom, embora o cenário de preços um pouco mais frouxos com a soja em grão nesse início de fevereiro, a cotação do farelo de soja subiram diante basicamente da boa procura pelo insumo e pela baixa disponibilidade interna. Segundo um levantamento aqui da Escote Consultoria, tomando como referência São Paulo, o insumo teve uma alta de 4,6% na comparação mensal. Agora em relação a janeiro do ano passado, o farelo de soja está custando 105,3% mais esse ano. Em São Paulo, atualmente são necessárias 9,65% a rouba de um boi gordo para a compra de uma tonelada de farelo de soja. A relação de troca melhorou 0,6% em fevereiro na comparação com janeiro desse ano, com os maiores aumentos do preço da rouba do boi gordo comparado com o farelo de soja. No entanto, em relação a janeiro do ano passado, o poder de compra do pecuarista, frente a esse insumo está a 38% menor, o que equivale a 2,7% de um boi gordo a mais por tonelada do farelo de soja no estado. A expectativa é de que a oferta desse insumo aumente a partir de meados de fevereiro e março, com o avanço da colheita da soja e o aumento no esmagamento no país. Bom, por hoje são essas informações. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima! Obrigada!